Uma expedição partida Puxando o Eldorado no Brasil O homem com sua missão Matou e destruiu Assim dizimando aldeias Seguiu risco abaixo Até encontrar Mulheres guerreiras Não, isso não é um desfile de carnaval. Estamos em dezembro e o carnaval ainda não começou. Daí o nome decidiu Mas para a dona Catarina É como se já fosse fevereiro. Ela é costureira do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. Sua missão nesse momento É confeccionar 32 fantasias De uma das alas de sua escola. E tem menos de um mês Para fazer. Piratas de todo rato Pagaram pra ver Fizeram prefeitorias Lutaram pra conquistar E o bandeirante veio pra colonizar Esse é o Saara Centro de Compras Popular do Rio de Janeiro. Aqui encontra-se de tudo. Ainda que nessa época do ano As vitrines pareçam sugerir um único tema Carnaval. A gente compra todo ano aqui nessa loja Cada ano vem um pano mais bonito do que o outro Panos brilhosos assim Esses nylon Tudo com gripe Entende? Antes não O carnaval A saia de baixo Para fazer a armação Era pano de saco E na goma Até chita a gente usava Para fazer fantasia Só que agora não precisa mais isso Eles me deram o risco E eu fiz a roupa O risco é o desenho Aí eu viro e falo Qual é o tipo da roupa? A gente fala Catarina, o pano é esse Aí me dá os pedaços Eu vou na loja E compro tudo A quantidade Aí eu vou somar Ver quanto que eu vou gastar Em cada roupa Eles comigo não falam preço de nada A gente só vai e compra O preço vem pra eles A gente tem Carta branca Pra ir na loja Comprar tudo o que a gente precisa 100 metros desse pano 100 metros Quero 200 metros De nailo dobrado Prato Esse aqui Também 200 metros também Que é forro Desse e desse branco Dona Catarina Só compra de 100 metros Para cima E como ela São centenas de outras costureiras Da sua E de outras tantas escolas Blocos e trios Consumindo 300 quilômetros De tecido No período entre novembro e fevereiro Nesse balcão O carnaval dura Quatro meses Você é proibido De fazer um carnaval feio Os recursos Que você tem hoje São coisas excepcionais Em todas as escolas aqui A gente tem acesso Aos enredos Sabe? A técnica de desfile A gente tem acesso a tudo De todas as escolas Então aqui eu tenho que ser o padre Entendeu? Venho como funcionário Eu não posso falar nada Nós vendemos modas Vendemos festas Nós tínhamos Halloween Nós tínhamos Dia das Crianças Que também vem de legal E nós tínhamos as outras festas Interior Que tem as folias de reis Os bois Enfim Várias festas E com isso Nós vamos se mantendo Quem vive de fantasia Tem que se organizar Depois do carnaval O mercado especializado Em produzir e vender fantasia Segue um calendário rígido Saem as máscaras E plumas E entram nessa ordem Os caipiras de festa junina Os políticos em campanha E os papais noéis Quando não está fazendo Fantasia de carnaval De caipira ao Halloween Dona Catarina Costura roupa de festa Sua especialidade É a diversão Nas horas vagas E apenas nas horas vagas Se vira fazendo Uniformes de trabalho Para operários Esse aqui É muito lindo Para um casamento Esse aqui também Esse aqui não serve Só para o carnaval Esse pano aqui A gente pode fazer uma roupa Para ir em qualquer festa Nesse calor que a gente está Se eu tiver de comprar Para fazer Eu vou querer fazer Uma roupa de alça Bodê Entendeu? Bastante roda comprida Que eu não uso roupa corte Aí ficaria uma coisa Muito linda Porque ele é muito bonito Eu adoro luxo Eu gosto de andar Muito bem armada Não ando mais Que eu não posso Essa roupa este ano Foi bem trabalhosa As brusas Das meninas É toda No paetê Trabalhada Então o presidente Me exigiu Que não queria Nada na cola Então foi tudo Na base da máquina Tudo costurado Então é uma roupa Muito trabalhosa mesmo A fantasia de carnaval Começou como um simulacro Do luxo Com os escravos Tirando uma onda Com as roupas De seus senhores Mas ela passou De caricatura A encarnação Do luxo em si Já não basta parecer A fantasia hoje Precisa ser luxuosa Tem muitas pessoas Que não tiram Mas eu tiro medida De todo mundo Roupa que eu pego A pessoa tem que vir Eu tiro a medida Eu vou na quadra Eu tiro a medida Depois mando vir no barracão Tiro a prova 20 hoje 20 amanhã Então leva uma semana Às vezes eu tiro de manhã De noite vem outros Se tiver bom Aí eu começo a bordar Ao mesmo tempo Em que a fantasia Do povo que desfila no chão Vai ganhando em luxo E acabamento Os destaques vão ficando Menos destaques Ninguém mais se surpreende Com aquela luxuosa figura No alto dos carros Como já aconteceu No mundo da moda O preta portê Engoliu a alta costura Enquanto o luxo Se democratiza No sambódromo Cai o ibope De outra velha tradição O concurso de fantasias O momento black tie Do carnaval Nesse ano O primeiro Sem Clóvis Bornai O eterno Orconcur Dos campeonatos De luxo e originalidade O baile do Hotel Glória Não será televisionado Para mim não é diversão não Para mim isso aqui É a melhor coisa que investe O carnaval para mim Está em primeiro lugar Se depender de mim Entre o carnaval e o marido Eu quero o carnaval E o marido para mim esquece Eu sou o samba mesmo Para mim a família toda foi do samba Todo mundo O nosso café Almoço Lanche da tarde Janta E por aí em diante Eu tenho 50 anos de carnaval Eu trabalhava em fábrica de costura Vendo que eu tinha Minha costureira Para fazer minha roupa Tudo que eu faço Eu aprendi com a minha costureira Eu ia tirar a medida Ia tirar a prova E via E tinha uma coisa daqui Uma coisa dali É o mesmo que eu faço aqui Tudo que ela me ensinou ali Sem querer Ela me ensinou Uma coisa que eu Não sabia A gente pega nove horas E larga oito Por enquanto Agora depois Aí de repente eu já vivo Aí dependendo da roupa Se eles me dão uma ala grande Aí eu já dobro Aí fico de segunda a sexta Sábado eu vou me embora Agora está bom Mas depois mesmo que começar Aí eu já fico aqui direto Só vou para casa na sexta-feira Que tem que ir para o samba Entendeu Eu desfilo Eu sou diretora da escola A minha ala é a ala Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim São 16 meninas e 16 meninos Na base de 10 a 15 anos Sendo que eu estou com dois casais Um com sete E o outro com oito Que são as estrelas da ala Eu sou a presidente Estrutora do quadro A que trabalha na cozinha Cozinheira É a menininha É a minha vice-presidente Tem uma costureira Que trabalha comigo também Que trabalha junto comigo E ali é um quadro de 16 Não dá para uma pessoa só Tem que ser quatro pessoas Uma em cada ponto Que tem que fazer o serviço direito Que a gente é muito cobrado Porque qualquer vacilo Dessas crianças A escola vai em fundo Tem um orgulho grande Que o pé do futuro Saiu do meu quadro Um meu filho É o segundo casal É o segundo Mestre Sala A minha filha Já foi Segunda Porta Bandeira A outra também foi Tudo formado ali A gente toma isso ali Para isso O nosso serviço ali É fazer Para jogar para cima Falta menos de um mês Para o carnaval E hoje Dona Catarina Tem uma responsabilidade especial Finalizar as fantasias De sua própria ala Essas daqui Eu não posso deixar furo Mesmo em nada Porque é onde eu trabalho As crianças que eu trabalho Eu que tenho Trabalho de estar lá Toda semana Para ensaiar Para isso Para aquilo Quer dizer que eu não posso Deixar furo Eles querem que eles venham Bonitos Bonitos eles vêm Muito bonitos Roupa cara Material tudo coisa cara Não tem nada assim de segunda Tudo coisa de primeira Em tempos de espetáculo televisivo O detalhe conta menos Uma fantasia de escola de samba Funciona melhor Quando é vista de longe Em grupo Em movimento Mas não importa Dona Catarina Tem certeza de que as suas Resistem a uma teleobjetiva Garante que se depender dela O luxo virá esse ano Com um perfeito caimento Sem costuras soltas E sem deixar plumas perdidas Na avenida Mas Dona Catarina Não tem tempo de desfrutar A sensação do dever cumprido Quando entra no sambódromo Ela não é mais costureira É presidente de ala Sua cabeça está ocupada Demais mantendo o ritmo Cuidando da evolução Lutando por pontos Disputando o estandarte de ouro Quer dizer, eu estou desaspeita Quando eu estou na quadra Quando eu estou na avenida Quando eu entro na avenida Para mim Não tem coisa melhor Ali eu esqueço de tudo Quero saber que eu estou ali Fazendo o meu serviço O meu trabalho Ali para mim é tudo Mais feliz eu vou ficar O dia que eu conseguir Dar o estandarte de ouro Com essa ala E quem sabe Que esse ano Eu não ganho o estandarte de ouro As roupas estão lindas Estão muito bonitas As crianças Vem muito lindas Esse ano Entendeu? De repente Já pensou Eu ganhando o estandarte de ouro Aí acabou Aí é a minha vida Aí eu nem sei O que eu vou fazer Aí eu nem sei Dona Catarina Vai ganhar o estandarte de ouro? Sua escola será campeã? A série Fazendo o Carnaval Continua amanhã No canal Futura